Ao abismo da minha alma eu desci Mas você foi atrás de mim Quando ignorei a sua voz Você mostrou amor Você mostrou amor Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Ao abismo da minha alma eu desci Mas você foi atrás de mim Quando ignorei a sua voz Você mostrou amor Você mostrou amor Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Seu perdão é completo Não só apaga pecados Ele me faz alguém Com o coração quebrantado O seu perdão é completo Não só apaga pecados Ele me faz alguém Com o coração quebrantado O seu perdão é completo Não só apaga pecados Ele me faz alguém Com o coração quebrantado Ele me faz alguém Seu perdão é completo Não só apaga pecados Ele me faz alguém Com o coração quebrantado Com o coração quebrantado Ele me faz alguém Ele me faz alguém Ele te faz alguém Com o coração quebrantado Com o coração quebrantado Ele me faz alguém Ele me faz alguém Ele me faz alguém Com o coração quebrantado O seu perdão é completo Ele me faz alguém Com o coração quebrantado Ele me faz alguém Com o coração quebrantado Ele me faz alguém Com o coração quebrantado Você me dava 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 director Você me dava Você me dava E ainda que o mundo possa olhar pra você E ainda que as pessoas possam olhar pra você E dizer pra você que você é alguém caído, alguém prostituído O Senhor, o Yavé, olhou pra você e disse Você é quem falou pra mim Você é quem falou pra mim Você é meu filho Você é o meu querido Você é minha noiva Jesus quer levantar uma geração que sabe A quem ela pertence Cate assim Teu perdão é com o certo Não só apaga pecados Ele me faz alguém Com o coração quebrantado Teu perdão é com o certo Não só apaga pecados Ele me faz alguém Com o coração quebrantado Você me dava 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 Você me dava